Nos últimos meses, muito tem se falado em inteligência artificial, e não é de hoje que a ideia de substituir o celular por outro tipo de dispositivo vem sendo estudada pelos engenheiros de startups e big techs. Mas parece que o primeiro dispositivo, que nem podemos mais chamar de protótipo, porque o dispositivo foi oficialmente lançado, foi apresentado pela OpenAI, dona do ChatGPT, e de outros projetos polêmicos como o WorldCoin e os Orbis AI que pretendem escanear bilhões de íris humanas ao redor do mundo. O gadget em questão se chama AIPIN, foi projetado para interagir com grandes modelos de linguagem, após muita especulação sobre o futuro dos dispositivos alimentados por AI. A empresa, chamada Human, lançou o AIPIN. Bom, esse dispositivo é bem pequeno, porém repleto de tecnologias embarcadas, e atende por comandos de voz. O AIPIN pode se dividir em dois, um quadrado e uma bateria que se prende magneticamente às roupas e outras superfícies. Aqui a ideia é bem interessante, e o que nós temos é um dispositivo vestível, alimentado por inteligência artificial. O AIPIN vem com um processador Snapdragon, embora o modelo não tenha sido revelado pela fabricante, mas deve ser pelo menos o Snapdragon 8. Diferente de um celular como conhecemos hoje em dia, ele não tem tela. Esse é o grande diferencial do dispositivo. Aliás, o AIPIN é controlado com uma combinação de controles de voz, câmera e gestos, e um pequeno projetor embutido, que projeta as imagens, talvez, na palma de sua mão. Eu sei, parece esquisito a princípio. O PIN em si pesa cerca de 34 gramas apenas, bem levinho. Já a bateria tem outros 20 gramas, e como devemos usar os dois juntos? Então temos 54 gramas apenas nessa versão de lançamento, tá? Lembrando que vocês sabem como a tecnologia funciona. Lembra quando Steve Jobs introduziu o iPhone? Um dispositivo novo, diferente, com uma tela de toque que virou o celular de hoje? Olha quanta diferença entre o primeiro iPhone e os celulares que temos hoje em dia. O PIN traz uma câmera embutida, tira fotos de 13 megapixels e também grava vídeos em alta resolução. O usuário pode ativá-lo manualmente, tocando ou arrastando no seu touchpad. Mas a principal função do PIN é conectar-se a modelos de AI por meio de um software, que a empresa chama de AI Mic. Em um comunicado à imprensa, a Hillman menciona compatibilidade com modelos da Microsoft e OpenAI. Tá, ainda parece confuso? Mas as informações que temos é que o PIN pode vir alimentado principalmente pelo modelo de linguagem GPT-4. O sistema operacional desse dispositivo é chamado de Cosmos e atende os comandos do usuário sem precisar baixar e instalar nenhum aplicativo. A princípio, ele não tem uma tela inicial nem muitas configurações para ajustar. E a ideia é que você possa simplesmente falar ou tocar no PIN e dizer exatamente o que você precisa ou deseja saber. Como toda tecnologia inicial, e novamente eu volto à época do lançamento do primeiro iPhone, quando o aparelho da Apple foi mostrado, ela vendeu o dispositivo como revolucionário, por combinar três funções em um só lugar. Um celular, um iPod e um navegador de internet. O maior destaque do iPhone não era o design considerador, elegante, com corpo de alumínio, mas a eliminação do teclado físico em troca de teclas digitais que só apareciam quando você precisava escrever alguma coisa. A companhia apostou na utilização de uma tela sensível ao toque que ocupava toda a parte frontal do dispositivo. E apesar de hoje ser reconhecido como sucesso, há relatos que a apresentação na Macworld foi quase um desastre, porque o protótipo exibido e demonstrado em tempo real por Jobs tinha vários problemas técnicos e não apareceram na apresentação, hein? Passaram alguns meses entre o anúncio e a comercialização e o primeiro iPhone saiu oficialmente nas lojas em 29 de junho de 2007. Filas nas Apple Stores foram registradas ao redor do mundo. A imprensa especializada estava cautelosa com o discurso revolucionário da Apple. E o então CEO da Microsoft, Steve Ballmer, deu risada do dispositivo e do preço cobrado pela companhia. Hoje, 16 anos depois do lançamento do primeiro iPhone, onde está o aparelho? Há quem ria e não acredite também que um dia os celulares serão substituídos, mas o PIN foi lançado. O dispositivo envia mensagens e faz chamadas de voz. Pode resumir sua caixa de entrada de e-mail em segundos. Obter informações nutricionais se o usuário apontar a câmera para um prato de comida, por exemplo. Fazer tradução e buscas tudo em tempo real. A Heuman promete adicionar recursos de navegação e compras ao dispositivo em breve. E planeja dar aos desenvolvedores maneiras de criarem suas próprias ferramentas e aplicativos para o dispositivo. Aliás, a Heuman espera que o dispositivo também evolua da mesma maneira que o smartphone evoluiu, melhorando a experiência do usuário e a usabilidade ao longo do tempo. Jeff, quando chega e quanto vai custar o AI PIN? A novidade foi apresentada ontem à imprensa internacional e deve custar 699 dólares, isso no varejo americano. Pouco mais de 3.400 reais na cotação atual, mais os 92% de impostos, né? Do Brasil a gente não pode esquecer se você quiser importar 3.128 de impostos, exceto se você viajar para os Estados Unidos e comprar por lá. Caso não, ele chegará ao Brasil por uns 6.500 reais. Agora, além do preço, há também uma taxa mensal de assinatura de 24 dólares que oferece um número de telefone e cobertura de dados através da rede da operadora T-Mobile nos Estados Unidos. O modelo global, claro, precisa ser desbloqueado, mas deve chegar ao mercado internacional também. O que devemos ver é o lançamento de um primeiro produto, algo inicial que deve ganhar forma e mudar, mas que deve, ao longo dos anos, assim como foi com o iPhone, ditar a nova regra de mercado, quem sabe, substituir o celular. Me conta o que é que você acha sobre isso. Será que realmente é possível? Será que vai funcionar? E se as pessoas vão comprar essa ideia? Bom, me conta se você usaria um dispositivo simples como esse, com projeção ao invés de uma tela. Deixa aqui nos comentários. Olha, eu vou convidar você para não esquecer de se inscrever aqui no canal, para acompanhar os próximos vídeos sobre tecnologia aqui no canal JTMS, seguir as nossas redes sociais, é canal JTMS em todas elas e acessar, claro, o nosso site, o canaljtms.com. Olha, tem várias possibilidades da gente se conectar. E a gente se vê, então, como sempre, no próximo vídeo por aqui ou nas redes sociais. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.